Todos os dias milhões de ideias são desperdiçadas. E se a gente pudesse brincar com elas? Com o Lego. Com o Lego. Com o Lego. Diário do laboratório! O que você acha que é isso aqui? Olha! Mas pode ser a princesa caroço, não pode? Olha o amendoim. Uma escultura. Acho que daqui é uma peste. Parece uma peteca. Uma peteca. Vou perguntar para você, o que você acha que é aquilo ali? Acho que com água ali esporna até ali. Água? Experimento de hoje! Máquina Captadora de Orvalho. Um arquiteto italiano que fez essas torres de bambu que servem para captar água. É um captador de umidade do ar e ele transforma ela em água potável. É um plantador de uma boca que está sem casa. O nosso é de Lego? Que caro! Uma blusa gigante! Uma blusa gigante, cara! Nossa! Esse é comigo! Uuuuh! Sabe quantos litros de água que ela tá? 100! 100 litros de água por dia. Olha que bonita que ela é, ó! Olha o tamanho, galera! E a ideia é fazer isso de Lego. Peraí, peraí, peraí! Fala tudo, cara! Fala tudo! Fala tudo! Fala tudo! almond fala Fala tudo! Fala tudo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente está usando o Lego para mudar o uso. Se você gostou dos nossos experimentos, dê um like na nossa página do Facebook. Você não vai se arrepender.